Música Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim de lá pra cá Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de Cuiabá Fuiabá é assim, feita de gente de todos os lugares Parabéns pelos seus 297 anos Homenagem Biglar Diferente pra você